E para vocês que acompanham o programa TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube, tem os meus netos hoje fazendo uma receita deliciosa. O que vocês vão preparar? Um cachorro quente de forno. Esse cachorro quente vocês estão fazendo com o pão francês normal, isso? Sim, sim. Tá. Bom, nós já cortamos as tampas dos pães e agora é só fazer uma canoinha. É bem fácil, é só afundar para ficar tipo um barquinho e caber o recheio dentro. Por isso que chama canoa, né Ana? Sim. Bom, agora eu vou colocar o queijo mozzarela. Eu vou dobrar ele para ficar mais fácil, assim ele cabe certinho. Esse processo vai ser feito em todos os outros pães. Feito isso, e agora? Agora eu vou colocar as salsichas, você põe em mim. Põe. Gente, lembrando que a salsicha já está cozida e cortada em rodelinhas. Cada ramequim está uma salsicha inteira cortadinha. Só para a gente fazer alguma coisa na receita, além de comer. É ou não é? Pronto, já ajudei, hein? Agora eu vou colocar o ketchup. Agora eu vou colocar a maionete. Põe agora, o que vai de gostoso agora? A batata falha. Eu gosto de todos os derivados de batata. Eu também. Desde o nhoque, certo? Sim, principalmente, né? Vamos lá, então. Bom, pessoal, agora eu vou colocar a batata palha em todos os pães. Bom, gente, eu vou colocar o queijo parmesão. Para dar aquele toque de mestre. Nossa, que chique. E agora, para finalizar, eu vou colocar o queijo parmesão ralado nos três pães. Agora vai para o forno. Vamos lá, eu vou pegar a forma aqui. Você prepara aí para nós? Preparo. Valeu! Bom, gente, 200 graus, aproximadamente, 8, 10 minutos, porque a salsicha já estava cozida, tá? O queijo está pronto, nós precisamos derreter, tá? Então aquecer, mas fica fora da média, tá? Já voltamos. Bom, gente, já se passaram 10 minutinhos. Nosso cachorro quente, delicioso. Vamos lá. Portar um para o amigo de casa, dá uma olhadinha, hein? Vamos lá. Qual que você quer, Lelo? Esse. Você, Aninha? Esse. Esse. Eu vou pegar o que tem mais queijo. Viva! Viva! Vamos lá, então, hein? Hum! Gente, maravilhosa sugestão, inclusive para fazer uma festinha com um aperitivo, uma festa infantil, a sugestão ficou maravilhosa. Você pode até servir cortando ao meio, como um aperitivo, ou fatiando, porque ele ficou firme. E nós, gente, estamos ficando por aqui, desejando a todos vocês muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, viva! Viva! E aí, gente, por favor, vai. E aí, também, você vai, vai.